Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. Queridos, agradecer à mocidade pelo honroso convite de estar com vocês. A gente sempre se sente mais moço quando a mocidade convida a gente. Ainda hoje eu falava a minha idade para uma amiga. Ela falou, não acredito. Então, estamos aí. Passando por mocidade forçosamente. Queridos, esse encontro é parte de uma sequência. Vocês vêm estudando aí os pactos, o aliancismo, é essa a programação de vocês. E eu assisti as outras palavras para compreender a linha de tudo que vocês estavam estudando. E eu quis, então, ter uma liberdade aqui de tentar trazer esse pacto de uma maneira mais prática. Então, com certeza, é um pacto muito importante, muito rico. É o pacto de Abraão. Então, vale a pena você estudar, estudar mais e, quem sabe, ter mais oportunidade aqui para explorar mais esse pacto, o pacto com Abraão. Eu preferi fazer do jeito que, sinceramente, funciona para mim. Essa palavra, esse pacto aplicado a mim e a sua história. Então, se tiver alguma decepção sua de enriquecimento teológico, doutrinário, sobre esse pacto, tem tanta coisa boa na internet. A gente usa para tanta coisa. Você vai achar lá. Essa parte está muito bem explicada aí na internet. A gente tem livros que a gente pode indicar. Eu ainda trouxe um. Esqueci ali. Eu ia mostrar para vocês. Muito recente, pequenininho, muito bom. Mas tem material demais para isso aí. A gente pode indicar para vocês. O último pacto que vocês viram foi o de Noé. E ele é muito interessante, porque Deus preserva o pacto ali com o sinal. Vocês viram isso, tem sempre o sinal, era o arco-íris. Deus fala, eu não vou acabar com a humanidade toda de novo, com o dilúvio. E ele preserva ali uma semente de vida, alguns animais, uma família. Então, era para eles se preservarem e se espalharem, cuidar e se espalhar pela história. Mas, à medida que você caminha, e a bem da verdade é um espiral de morte e de destruição, a partir de Gênesis 1 até Gênesis 11. Se você vai lendo Gênesis, então, vai chegando em Gênesis 11, depois desse pacto com Noé, se você caminha na história, tem aquele episódio de Babel, que é, então, o oposto do que foi feito e combinado no pacto, que era espalhar e cuidar, eles se juntam para dominar e fazer o nome grande. Totalmente oposto. É juntar e dominar, e não espalhar e cuidar, como era, então, o pacto de Deus com Noé. Eles se juntam e querem dominar, e diz o texto que eles queriam fazer o nome deles grande. E Deus não vai deixar isso. Então, no episódio de Babel, Deus vem e confunde as línguas. E isso fez uma confusão que fez a vontade de Deus, que sempre prevalece, e esse povo espalhou. Então, esse é o cenário do último pacto. E, pensando nessa história de fazer o nome grande, me veio à mente exatamente o nome, o pacto que a gente vai estudar essa tarde e noite, o pacto com Abraão. Abraão é um nome muito grande, é um nome muito famoso. As três maiores religiões do planeta têm Abraão como nome importante. Se você pega o judaísmo, Abraão para eles é uma referência. Se você pega o cristianismo nosso, ou um cristianismo metade certo, se pode dizer isso, metade certa é totalmente errado, mas confessa também, Cristo, então tem Abraão, ou então até mesmo o islamismo. Então, em sinagoga, em mesquita ou igreja, Abraão é um nome grande, é um nome muito famoso. E eu pergunto para você, por que Abraão é um nome grande? Quem fez Abraão ser um nome grande? Será que ele mesmo, por ter sido, então, ter deixado para trás ali, pai, sociedade, cultura, ele foi contra muitas coisas? Há um pregador que disse que ele não simplesmente viveu. Ele viveu intensamente, que é o grito da minha e da sua alma. A gente não quer viver uma vida medíocre, a gente quer viver intensamente, quer fazer valer a pena. Abraão foi assim, contra tudo, contra todos, sozinho, lutando por uma visão, poderia ser um homem de visão do tempo dele. Ele é maior do que Alexandre o Grande, Abraão foi o cara. O nome dele é muito grande. Aí eu pergunto, mas por que o nome de Abraão é grande? E esse é o tema da nossa noite. O nome de Abraão só é grande porque Deus chamou Abraão. Abraão é o chamado de Deus que fez o nome de Abraão ser o que é. Não fosse o chamado de Deus, o nome de Abraão estava em Ur dos Caldeus e ninguém ia saber quem que era esse fulano. A bem da verdade, o nome dele era Abraão. E Deus mudou para Abraão e fez, então, o nome dele grande, até no tamanho, porque aumentou uma letra, cresceu o nome dele. O nome dele só é grande porque Deus, então, fez o nome de Abraão grande e a gente, então, entra nessa notícia desse pacto com Abraão e eu queria fazer essa meditação com vocês mais ao redor desse chamado, o chamado de Abraão, que é esse pacto que Deus fez com ele. E eu ia te convidar para a gente ler um finalzinho do capítulo 11 de Gênesis e, propriamente, o que a gente conhece do capítulo de 12, que é o pacto de Deus com Abraão. Então, a gente vai ler de Gênesis, capítulo 11, a gente pode ler do 27 até o 32 e aí a gente entra no capítulo 12, que é a parte que a gente mais conhece, indo do capítulo 12, do versinho 1 ao versinho 9. Gênesis 11, 27 até 12, 9. Deixa eu me encontrar aqui. Gênesis 11, 27. Diz assim a palavra de Deus. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Aram. E Aram gerou a Ló. Morreu Aram, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, esposas. A de Abrão chamava-se Sarai, que veio a ser Sara. A de Naor, Milca, filha de Aram, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou o Tera, Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Aram, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Aram, onde ficaram. E havendo Tera vivido duzentos e cinquenta anos, ao todo, morreu em Aram. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai. Vai para a terra que te mostrarei. De você farei grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Aram. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acrescentaram em Aram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquem, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali, edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negebi. Até aqui, a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar por essas histórias, Deus. O Senhor está falando e fala há muito tempo. O Senhor fala com pessoas, o Senhor escreve através da vida das pessoas. Fez essa notícia virar livro. Fez desse livro o teu livro, inspirado, são as tuas palavras. E hoje a gente se reúne aqui como teus filhos, como igreja. Aqui a nossa sede é essa, de ser alimentado pelo Senhor, Pai. O Senhor fale de um jeito bom, de um jeito especial, de um jeito particular com a gente. A gente tirou esse tempo aqui para o Senhor, nesse sábado do Senhor, nesse lugar do Senhor, para que o Senhor tome conta da nossa história de alguma forma. É o Senhor que conhece o sorriso aparente e externo do nosso rosto, mas como que verdadeiramente está o nosso coração. A gente pode fazer de conta que está feliz e estando triste. A gente pode parecer bem quando nada vai bem. Mas o Senhor enxerga o coração. E é por isso que a gente ora, nessa hora, pedindo que a tua palavra, ela seja relevante para cada história. Para as nossas histórias, essa noite, e alguma coisa forte e definitiva aconteça de uma vez por todas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, então, pensando nessa história de... o nome tão famoso e grande de Abraão, a gente comentou que o nome dele só é grande por causa do chamado de Deus na vida dele. E já dá vontade de fazer uma aplicação para mim e para você. Porque a minha e a sua história só vai ser uma vida boa, uma vida relevante, uma história que vale a pena. O seu nome só vai... não vai ser grande de outdoor, não é isso que eu estou querendo dizer, mas só vai ser gostosa sua vida se Deus te chamar. É graças ao chamado de Deus na minha e na sua história que essa vida vai valer a pena. Sem esse chamado, é só mais uma vida. É só atravessando anos e dias nessa história. Mas o chamado de Deus, ele pode fazer alguma coisa com a minha e com a sua história, como fez de Abraão. O chamado de Deus fez o nome dele grande. E aí, pensando nesse chamado, me chamou a atenção aqui, a gente dividir aqui em três verdades sobre esse chamado que está ao redor desse pacto que Deus fez com ele. Eu dividi assim, o poder do chamado, a natureza do chamado e a resposta do chamado. E a gente vai passar pelos três aqui rapidamente. O primeiro, o poder do chamado. O poder do chamado. Como a gente comentou, a humanidade, se deixada por si mesma, solta, ela aponta para o fim, ela aponta para a destruição. Foi o que a gente viu. A civilização entregue a si, ela tem projetos totalmente antagônicos ao que Deus projetou para ela. E seguindo o meu e o seu coração, então a gente vai de mal a pior. Pela história que a gente conhece de Gênesis, das Escrituras, há um fio condutor que mostra, me parece, uma genealogia que seria do povo de Deus. Gente que deveria adorar a Deus. Dois irmãos, filhos ali do começo da humanidade. Um parece que não era a semente de Deus, outro era. Então mata aquele outro irmão. Tem um outro filho, sete. Então dessa linhagem, parece que o filho dele, de sete anos, esse invocava a Deus. Então parece que fica um fio condutor de um traço de gente que sempre adora a Deus. O Deus verdadeiro vai passando pela história, mas esse fio está ficando fino. Ele está quase acabando. Por que eu li, então, o finalzinho de Gênesis 11, 27 até 32? Porque fala exatamente disso. Terra, então, é o finalzinho do fio, da genealogia, que era para prestar, que era para adorar a Deus. Esse, então, era aquele povo que a gente chama do bem. O Caim é do mal. E esse é do bem. Oras. Mas exatamente, então, esse povo que era para prestar, que era a genealogia de Deus, veja que entregue a si mesmo não presta. Porque essa turma que a gente leu, essa genealogia, esses nomes que apareceram no finalzinho de Gênesis 11, de 27 a 31, 32, era para ser essa esperança. Mas se a gente vê, não é o que aconteceu. O significado do nome Terra é lua. Eles não eram adoradores de Deus. Eles eram astrólogos. Eles adoravam a lua. E isso não é uma ideia da minha cabeça. Eu separei aqui um versinho que diz exatamente que o finalzinho dessa genealogia, que está acabando praticamente, porque Terra morreu, aí ficam os outros. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. Aí está escrito em Josué 24, 2. Eu vou ler para vocês. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitavam da lenda Eufrates, atenção, e serviam a outros deuses. Abraão não servia a Deus. Engraçado que a gente discuta tanto de Abraão e fala que eu sou filho de Abraão para dizer que é um judeuzão de marca maior, que é um israelita. Nunca foi, por natureza, de pedigree, de sangue, nunca foi. Ele é de Ur dos Caldeus. É Deus que mudou a história dele e faz dele o povo de Deus, a partir dele. Mas nunca foi. E está aqui. Ele nem adorava a Deus. Então, o fio de esperança que tinha de Deus verdadeiro, da adoração a Deus verdadeiro, de crente ser crente, se depender do esforço humano, da gente passar essa tocha um para o outro, o fio estava acabando. Estava um fiapinho. Espiritualmente, a casa caiu. Já era. Já não estavam mais adorando a Deus e adoravam outros deuses, muito provavelmente, Lua. Era o nome do pai do Abraão. Era. Lua. Então, astrólogos adoravam a criatura ao invés do Criador. E, espiritualmente, a esperança está acabando. Não fosse o chamado de Deus confiar em genealogia, confiar que é da família, que é de um grupo, que isso ia dar certo, está aqui a prova de que não ia dar certo. Espiritualmente, eles estavam adorando outras coisas. Mas isso espiritualmente. Mas se a gente pensar fisicamente, essa genealogia também ia apagar. Por quê? Porque a Sara era estéreo. Então, Tera morre, vai ficar o Abraão, ele é casado com uma doninha que não pode ter filho. Então, se espiritualmente, ele já não adorava a Deus, estavam perdidos, estavam de costas para o teu verdadeiro, acabou a esperança, o que vai virar? Fisicamente, também não dá para continuar essa genealogia para ter esperança de que alguém vai adorar a Deus aí. Por quê? Sara não pode ter filho? Não tem jeito. Então, aqui, a gente está falando sobre essa questão do poder, do chamado, nesse primeiro ponto, porque, assim, a esperança estava acabando, não tem jeito, entregues a si mesmo, a coisa ia acabar, a casa ia cair. O que acontece? O poder do chamado. Quando não tem mais esperança, espiritualmente ou fisicamente, vai acabar, eis que Gênesis 12 entra. Deus fala. Então, começa Gênesis 12. O Senhor fala a Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra. Quando Deus fala, queridos, aqui já é o evangelho puro. O que que um Deus, super Deus, mega Deus, dono de boca, ouvidos, chão, terra, todos, lagos, rios, maras, tudo. Pega um cara que veio de Ur dos Caldeus, que é tipo a Nova Iorque, é muita gente. A gente não consegue encontrar alguém numa cidade grande, a gente não encontra onde estão as coisas em casa, em gavetas. Eis que um Deus elege um cara perdidaço espiritualmente e ele se presta a falar com Abraão. Tem 300 aplicações aqui, queridos. Não importa o quão longe, o quão estranho, o quão pecado, se você adora a lua, se você adora o seu umbigo, se você adora qualquer coisa, eis que Deus, quando não tinha mais esperança, de repente não há esperança na sua vida. Se espiritualmente não há esperança, você está escrava de um pecado há muitos anos. Se fisicamente não há esperança, você está velha demais e acha que não vai casar, ou você está doente demais e o câncer não vai passar, há um Deus que ele pode, no final da esperança, ele se prestar a falar com você. Ei! Pelo nome. Abraão. E começa a conversar. Mudou a história. Eis o poder do chamado, porque Deus decidiu chamar. Ele decidiu falar. E então ele começa a falar. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, ou que te mostrarei. As características do poder desse chamado, e de como Deus está chamando Abraão, eu dividi em duas aqui. Ela é indispensável e merecida. Indispensável, ou chamado é indispensável e merecido. Por quê? Indispensável, por causa disso que a gente falou. Essas pessoas, elas estavam numa linhagem genealógica correta. Mas não bastou. Então não importa, eu posso dar de exemplo o meu filho Luca. O Luca nasceu na minha família, na minha casa. Eu e a Nanda, nós somos crentes professos. Eu não tenho dúvida da minha salvação, e Nanda confessa que não tem dúvida da dela também. Então essa casa, o Luca nasce numa família de pai e mãe crentes. Então esse ambiente pra ele, ele vai crescendo numa família boa. A linhagem é boa. Sabe qual igreja que o Luca frequenta? A igreja Presbitex do Guará 2. Eu tenho por reputação que essa igreja é uma igreja boa. Uma igreja que prega a palavra, pastores fiéis às escrituras, programações sadias, louvores, cristocêntros. Então esse ambiente é bom. Não basta. Por que eu estou falando do poder do chamado e agora dividindo essas duas características? Ele é indispensável e merecido. É indispensável o chamado porque não basta o Luca crescer na minha casa. Não basta ele ser filho do Carlitos e da Nanda. Não basta ele estar nesse ambiente de igreja aqui. É indispensável que Deus fale Luca. Disse o senhor a Luca. Chega, boy. Agora é do meu jeito. Que é a conversão. Quando Deus tem um papo reto comigo e com você. Quando ele, então, chama. É indispensável. Não basta estar na linhagem. Eles estavam, ainda que no fio da linhagem, eles estavam nela. Não bastou. É indispensável que Deus tenha um chamado. Esse pacto, um traço desse pacto, então, é esse chamado que é a hora que Deus, independente de você estar nesse meio aqui, você pode estar muito perdida aqui nesse meio. Você pode ser de uma família muito crente. Não adianta nada. É indispensável que Deus fale. Ei, coração. Hoje eu estou falando com você. Eu estou chamando a sua senha. 23. Pode conferir. É a sua. Presta atenção que eu estou falando com você. Ora, disse o senhor a Abraão. Mas eu chamei de não só indispensável, Deus tem que chamar, mas merecido. Por quê? Porque Abraão, ele não era qualificado. A gente falou um pouquinho disso aqui. Abraão não tinha as qualificações. Então, ele é indispensável, mas é também merecido, porque esse chamado não foi porque Abraão era crente. Não, ele é da linhagem de sete, que são os que prestam. E ele é um crente muito fiel. Veja que ele me adora, ele faz isso e aquilo. não é isso, porque a gente viu que ele, pelo contrário, ele era desqualificado. Ele adorava a lua. Então, ele saía para fora e ele, sei lá, o que ele fazia para adorar a lua. Talvez uma amiga sua, alguém conhecido do seu astrólogo faça isso. Então, ele não foi chamado porque era qualificado, mas, pelo contrário, ele era desqualificado. Agora, veja que esse chamado não é só indispensável e vai mesclando aqui as lições como é merecido, porque ele não merecia, mas, olha que negócio interessante, é o fato de Deus chamar o desqualificado que exatamente o habilita a exercer o que Deus chamou para fazer. Então, não é porque ele é bom, não é, é de u, adora a lua e outros deuses e se depender dele não vai dar certo, mas é exatamente porque o chamado chama o imerecido, eu e você não merecemos essa conversa de Deus te chamando pelo nome, mas ao te chamar, é porque ele te chamou, por isso que é o chamado que engrandece o meu nome e a sua história, é porque Deus chama Abraão, que então agora ele está perfeitamente habilitado a ir, a sair e obedecer o que Deus está fazendo. Eu vou tentar ilustrar mais uma vez, trazendo aqui para o chão para a gente entender. Eu fiquei, eu estou casado com a Nanda há 15 anos eu sou casado com a Nanda, a gente ficou casado muito tempo e entrou naquela fase que a gente começou a tentar ter filhos, e a gente tentou ter filhos, tivemos dificuldade de ter filhos, não poderíamos ter filhos, tinha dificuldade de ter filhos, então a gente tentou fazer fertilização in vitro, então algumas tentativas de fertilização in vitro, uma tentativa não deu certo, passa um tempo de segunda tentativa não deu certo, terceira tentativa não deu certo, Nanda, esses ovos estão congelados, faltam só mais quatro, coloca de dois em dois, vamos terminar com isso e acabou, Deus não quer que a gente tenha filho. Então a gente, aparentemente, não foi chamado por Deus para ter filho, a gente é desqualificado para ter filho. Ninguém está pronto para ter filho, eu pergunto aos pais que estão aqui, que já tiveram ou que têm filho ou que nos assistem, ninguém está pronto para ter filho, mas o que Deus fez? Nos surpreendeu, falou Carlitas, perfeita a grávida, na quarta tentativa, fertilização in vitro, quando a gente já desistia, a gente ficou grávida do Luca, hoje o Luca tem dois anos, em dois anos, talvez eu já errei mais como pai, que o pai de vocês erraram com vocês a vida toda, porque eu não fui preparado, eu sou desqualificado para ser pai do Luca, nunca ninguém me treinou para ser pai daquele menino, e é tenso ser pai do Luca, então eu sou desqualificado, só que o que aconteceu? Deus me chamou para ser pai do Luca, senão ele não tinha plantado ele na barriga da Nanda, e agora está vindo a Nina, a Nina está no forno, é o fato dele me chamar para ser pai, que ele me qualifica para a paternidade, não é porque eu sou bom pai, que ele fala, esse menino dá para pai, eu vou dar um filho para ele, vou dar dois, um casal, acho que ele cria bem, menino e menina, não foi assim, não é assim, mas ele me chama, serás pai, e não foi porque, ah, mas você é mais maduro, por isso você ficou muito há um tempo casado, não foi isso, eu sei que eu sou desqualificado, mora comigo uma semana que você vai ver como que eu sou como pai, desqualificado, mas Deus me chamou para ser pai, sai da frente que ninguém educa o Luca melhor do que eu, porque Deus me qualificou pelo chamado à paternidade do Luca e da Nina, agora eu vou prestar como pai, pela graça de Deus, porque ele me fez o chamado à paternidade, esse é o grande lance do chamado de Deus, imerecidos, eu e vocês todos, mas se ele te chamou, cara pálida, vai prestar, porque o fato dele te chamar te habilita a prestar, a mesma coisa acontece com a conversão, ele nos amou quando ainda é inimigos, pecadores, inimigos de Deus, a gente não queria assunto com Deus, ele vai e chama exatamente você, o fato dele te chamar, ele te habilitou agora a ser santo e ser santa, vai ser santo, senão o pacto é podre, esse pacto, uma das características do pacto, ainda falando de pacto, é que normalmente o pacto que a gente faz ele é bilateral, eu faço um acordo com a Nanda, eu falo que vou casar e falo que na saúde e na doença, que vou amar e vou cuidar até o final, e ela fala eu também, e tem um símbolo, aliança, como todo pacto na Bíblia e vocês ouviram os outros estudos, o pacto com Deus não é assim, é divino, nasce nele, é unilateral, ele cumpre, é Timóteo, segunda carta de Timóteo, 2,13, que eu acho que diz que a gente é infiel, mas Deus continua fiel, não depende de mim, de você, não é porque Abraão obedeceu, não é, é Deus, que ao chamar, vai fazer acontecer, porque depende dele, está na conta dele, o chamado dele é eterno e revogável, ninguém mexe, até o final, tem vários textos na frente que a gente poderia ler que comprova isso, então o poder do chamado é exatamente porque esse Deus da coisa toda decidiu chamar um homem tosco, Abraão, mas também uma mulher e um rapaz tosco como eu e você, vai dar certo, pelo poder do chamado, se ele chamou, vai dar certo, você está ouvindo o chamado de Deus para você? Ele pode estar chamando essa noite você para ser crente de verdade, chega desse jeito antigo de adorar a lua, agora é Deus, ele pode estar te chamando, tudo bem até aqui? Vamos um pouquinho mais? Então o poder do chamado, a segunda lição eu quis batizar assim a natureza do chamado, eu estou chamando de a natureza do chamado pensando no conteúdo desse chamado, porque ele é um chamado, eu já vou dizer o conteúdo dele aqui, é radical, é radical, é sinistro, Deus chamou aqui para um negócio diferente, eu também dividi aqui em três marcas, eu chamei que ele é pessoalmente radical, volitivamente radical e missionalmente radical, se tem palavra que não existe, eu inventei mesmo e segue o baile, então a natureza do chamado é o segundo ponto e eu estou crendo que esse chamado ele é radical, a natureza dele é ser radical e eu dividi aqui em três características, poderiam ser mais, mas para a gente tentar entender um pouco desse chamado, eu estou chamando então de um chamado pessoalmente radical, porque esse negócio de Deus virar para Abraão e falar sai, dizem os estudiosos que é como se ele estivesse olhando no olho de Abraão, não é um sai coletivo, não é um sai, saiamos todos, parece que ele fecha um papo reto com Abraão e fala assim, Abraão, eu estou falando com você, é pessoalmente porque é isso, é o significado de sai, sai você, é para você sair, Abraão, ah, mas o outro, ah, mas não vai, eles não vão, os outros não vão, Abraão, seu nome é Abraão, é para você sair, então é um chamado radical, porque pessoalmente te incomoda, é para você sair da casinha, essa cadeira aí não é sua, estou falando para você levantar, e esse é o sentido, vaza daí, sai, levou, movimenta, é para você que está ouvindo essa mensagem que Deus está falando, sai, então é um chamado radical porque ficou desconfortável dormir na sua cama, não está bom agora, essa vidinha sua pode estar medíocre, e se Deus está falando com você, sai, é porque ele está falando com você, não é desse jeito que você está vivendo até aqui, então ele causa um desconforto, como eu falei para vocês, Ur dos Caldeus era como se fosse uma Nova York, deve ser bem legal morar em Nova York, deve ter tudo em Nova York, e Deus manda ele para ir para a Lusiânia, como assim Deus? Então é pessoalmente radical e desconfortável porque é tipo isso, taipas, e a de interna aqui, taipas, para taipas Deus, me ajuda, perdão os irmãos de taipas que estão nos assistindo, então assim, é pessoalmente sacrificante, confrontador, radical, e aí eu anotei um versinho aqui de uma passagem que a gente leu que está em Gênesis 11, 31, eu vou releer para vocês, a gente leu esse versinho que diz assim, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, atenção, foram até Arã, onde ficaram, o lugar que tinha que ir, Deus falou para uma terra que te mostrarei, a gente já sabe o que é Canaã, uma terra que te mostrarei, mas então ele para, essa turma que estava com ele, então vocês viram que o texto que eu li, o versinho 31, fala de um grupo de pessoas que estavam e diz que eles foram, final do versinho 31, foram até Arã, onde ficaram, isso aqui está ilustrando exatamente o chamado pessoal de Abraão, de Deus para Abraão, porque não me importa até onde a turma foi, não me importa, a turma parou na metade da obediência, foram até Arã, não importa se o grupo veio até aqui, a igrejinha presbiteriana chegou até aqui, os seus amigos chegaram até aqui, nessa maturidade bíblica, nesse estilo de vida de crente, ou você galgou até essa função do seu trabalho, até aqui, o chamado de Deus para mim e para você, ele é pessoal, não é para parar em Arã, é para prosseguir, a gente não sabe ainda que era Canaã, hoje a gente sabe, para a terra que te mostrarei, então esse pessoalmente desconfortável foi, porque a turma diz o texto que foram até aqui, ali, Arã, mas não é para você parar, o seu chamado não foi esse, quando Deus te chamou, ele falou assim, vai para a terra que eu vou te mostrar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, não para, pessoalmente radical e desconfortável, agora não só pessoalmente radical, mas eu botei também volitivamente que tem associação do significado, pelo menos que eu pretendia, com vontade, porque mexe exatamente com as nossas vontades, eu não quero ir, sai da tua terra, da tua parentela, então ele deixa pátria, pessoas e posses e ele tem que sair, para quem já saiu, eu tive a oportunidade de sair, é muito difícil sair, eu saí da Caixa Econômica Federal, que era um concurso público, concurso público é seguro, Carlinhos, paga bem, carreira em ascensão, a Caixa Federal, eu saí do país, eu fui para outro país, eu e a Nanda, a gente morou fora quando a gente se capacitava para eu me dedicar às missões, e depois a gente morou em dois países diferentes, quem saiu sabe, o tanto que você se sente um idiota, que você não fala a língua, direito do povo, jamais você vai falar igual, sempre vão saber, que é um brasileiro falando inglês, ou outra língua, sempre vão saber, e a gente paga mico mesmo, a gente ajuda a fazer saber, é muito desconfortável, então é contra a vontade sair, aqui é volitivamente radical, porque esse movimento de ter que sair, ele é totalmente contra o domínio do que eu quero, e aí eu vou tentar explicar para vocês mais uma vez descendo para o chão para ver se fica claro, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, e diz, vai para a terra que te mostrarei, toda a segurança, e todo o meu domínio, ele fica etéreo, ele fica aéreo, ele fica por fé, porque como assim para a terra que eu te mostrarei? Porque ele não fala, sai de Brasília, e você vai viver em Israel, na Noruega, você vai viver em Washington, você vai viver em tal lugar, saia do seu concurso e vai fazer isso, deixe esse namoro e namore com esta ou este, pare de fazer isso, não é assim, e isso se a gente aplicar a nossa tentativa, que é um exercício errado nosso, de tentar obedecer as escrituras, Carlitos, o que é cristianismo? O cristianismo é deixar de fazer algumas coisas e fazer outras coisas, isso é o cristianismo, se isso for cristianismo, então voltou o controle para você, está de acordo com a sua vontade, você sabe o que fazer e o que não fazer, eu vou obedecer, eu estou no trono, basta eu fazer o que eu já sei que é para fazer, quando Deus suspende o CEP, não dá a localização do GPS e fala vai para a terra que te mostrarei, você ficou solta, bebê, para onde? aí você tem que ir por fé, você não está no controle, então a sua vontade explode, ninguém está preocupado com a sua vontade, não importa a sua vontade, a sua vontade te levaria para a perdição, esquece da sua vontade e vai no flow, nesse jeito de Deus, eu vou te mostrar, então a sua vontade morre e cola na vontade de Deus e ele está mandando ir e é sempre o próximo passo, ele chega até aqui, tanto é que ele chegou, a gente vê no texto que a gente leu, que ele chegou a Canaã e seguiu andando, porque ele queria conhecer a terra e depois Deus fala, essa terra toda eu vou te dar, está aqui, então ele está conhecendo aquilo que Deus está prometendo para ele, então não é você saber para onde vai, então volitivamente radical porque você perde o controle, não é a sua vontade, cristianismo não é sobre obedecer dez mandamentos, te explicaram errado, não é isso, é perder o controle, é viver por fé, um dia de cada vez, do jeito de Deus, é tirar os olhos do mundo, é não confiar em tantas coisas palpáveis e crer mais nas coisas espirituais escritas nas escrituras, como Deus falou, volitivamente então é muito constrangedor, eu anotei aqui os três picos de dificuldade de Abraão, porque ele fez a pergunta que eu e você fazemos, vai para a terra, ele fala, como? e Deus fala, confia, confia, eu vou te mostrar, aí Deus fala, você vai ter um filho, uma descenécia, que ele fala, seu filho e tal, vai ter um filho, aí ele olha para ele, velhinho, olha para a esposa, estere e fala, como? ele fala, confia, confia, está vendo que ele não está no controle, é sempre contra a vontade, e esse menino me nasce lá na frente, para quem conhece a história, e ele fala, agora eu sacrifico esse menino, ele fala, como assim, Bial, por quê? como é que é? ele fala, confia, confia, é isso, volitivamente radical, porque perdeu o seu controle, já era, não é você que está no controle, solta o joystick, que tem alguém grandão jogando, ele sabe passar de fase, você não, simples assim, então, volitivamente radical, tem um versinho que ilustra, eu anotei aqui, só para ler para vocês, Hebreus 11,8, que diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, afim de ir para um lugar, que devia receber, por herança, e partiu, sem saber aonde ia, está em Hebreus 11,8, então, não só pessoalmente radical, volitivamente radical, mas eu chamei também de, missionalmente radical, aqui o significado é o seguinte, quando a gente lê essa bênção, esse jeito que Deus falou com Abraão aqui nesse pacto, a gente percebe, tem até um versinho que ilustra bem isso, que o fato da bênção, porque parece que Abraão foi abençoadaço, é para ele ser abençoado, a gente entendeu errado, é missionalmente radical esse chamado, para ele, porque também, essa bênção, parece que ela só, ele é mais instrumento, do que o ponto final da bênção, todas as famílias serão abençoadas, quem te abençoar, então ele é um instrumento, ele só é abençoado ao abençoar, ele foi chamado para abençoar, e ao abençoar, ele será abençoado, aplicando a mim a você, se você e eu, ficarmos procurando a nossa bênção, você vai viver vazio, essa vida é muito triste, agora se o chamado te toca, e você passa a ser canal de bênção, na saúde ou na tristeza, para abençoar o outro, então ele tinha que sair, olha só, não tem bênção em sair, mas ao obedecer, e sair por fé, para uma terra que eu vou te mostrar, Deus o abençoa ao abençoar, ele jamais teria um filho, não fosse o chamado, Deus decidiu, escrever a história por ele, ele jamais veria grandes coisas, jamais o nome dele estaria no livro de Deus, aqui em 2021, a gente lendo e falando desse homem, jamais, o chamado de Deus, fez o nome dele grande, e ele foi chamado, não para a bênção, cair no pote dele, e ficar estacionado, não é para eu, fui abençoado, eu estou com um carro legal, eu passei em um concurso legal, eu casei com uma mulher legal, eu estou na igreja legal, não é isso, era para bater no seu peito, e você evangelizar, o que não está na igreja legal, para você rachar seu carro em dois, e abençoar quem não tem carro, e está indo de ônibus, com risco de covid, é para você tentar arrumar uma namorada, para quem está sem namorado, é para você servir, e não ser servido, porque ao abençoar, é que a gente é abençoado, se procurar a bênção para você, você vai ser a mulher mais triste do planeta, a gente não veio aqui para ser felizão sozinho, a gente veio para fazer todo mundo feliz, todas as famílias da terra, é para bater bênção e brilhar para o outro, o versinho que me veio à mente, na hora que eu estava lendo aqui com vocês, é aquele que eu não lembro o endereço, nunca, que diz que com a consolação que eu sou consolado, eu consolo o outro, Coríntios alguma coisa, não é meu pastor? com a consolação que eu sou consolado, tem um texto que diz isso, eu consolo o outro, consolação é dado para aqueles que sofrem, eu não sou consolado, se eu estou legal, agora se eu estou chué, se eu estou triste, desanimado, eu preciso de um consolo, me ajuda aí, consolado, diz o texto que eu sou consolado, então eu estava em B.O., eu estava triste, alguma coisa estava acontecendo, então eu precisei de consolo, diz a palavra, que Deus, que é o Deus de toda a consolação, Ele nos consola, glória a Deus, fui abençoado, fui consolado por Deus, não foi feita para parar em você, cara pálida, diz o texto, para que você console os outros, com a consolação com que você foi consolado, então como é que você faz? Nem o seu sofrimento, aplicando o verso, nem o seu sofrimento, em última instância, é para você, porque quando a gente sofre, normalmente, aí que a gente vira o centro do universo, pedido de oração, o seu câncer é o pior, a sua vida é a pior, tudo é pior, o sofrimento mostra ainda mais, como a gente tem um Deus dentro da gente, ao clamar por isso tudo, vem Deus e te cura do câncer, com a consolação que você foi consolado, você consola um outro, há um Deus que cura câncer, visita o hospital da cidade, vai pregar para quem está sofrendo de câncer, faz alguma coisa com a consolação que você foi consolado, então, ela é missionalmente radical, porque não é para mim, para você, é para fofocar para o planeta todo, que tem um Deus que fala com pessoas, e pode mudar a história, e ele pode te chamar, é para usar a minha e a sua vida, como instrumento para os outros, a minha até aqui, cabe mais um ponto, ou a gente terminar, cabe o último ponto, então vamos lá, não só o poder do chamado, não só a natureza do chamado, a gente termina rápido aqui agora, a resposta do chamado, a resposta do chamado, vejam se vocês concordam comigo, queridos, precisaria conhecer um pouco, da história de Abraão, mas para quem não conhece, rapidamente eu vou explicar, que todas as bênçãos que estão prometidas aqui, eu vou te dar uma terra, eu vou te abençoar, as pessoas vão te abençoar, quem te abençoar, e tudo o que ele promete aqui, todas as outras bênçãos, satélite, elas estão ligadas a uma bênção principal, na vida de Abraão, que era, eu vou te dar um filho, então a tua descendência será, e aí vai ter nação, vai ter terra, vai ter povo, vai ter bênção, a partir de uma bênção central, todas as outras satélites, então me parece, que assim, como que faz para a gente, Carlitos, então a resposta do chamado, eu estou fazendo isso aqui prático, para uma resposta minha e sua, essa noite, como que eu respondo, como é que é isso, as bênçãos de Abraão, estavam todas canalizadas, a resposta de uma bênção principal, que é, você vai gerar um filho, e ela era impossível na cabeça dele, ele chegou a desanimar dela, em Gênesis 15, diz que ele está ruim, ele está demorando, o negócio não está vindo, e Deus chama ele para fora, e fala, vamos contar estrela, para aquele que adorou a lua, agora está de mão dada com Deus, contando estrela, o dono do céu, está mostrando, o desenho que ele fez de aquarela, ele fala, vamos contar estrela, essa será sua descendência, todas as outras bênçãos de Abraão, estavam ligadas a uma bênção, é preciso ter um filho, como que Abraão, viveu o tempo todo, ele viveu com o olho, nessa promessa, Deus tem que me dar um filho, então ele vivia na esperança, por fé, nesse menino, nesse filho, o que que isso te lembra? a resposta do meu e do seu chamado, é exatamente viver, sexta-feira, sábado, domingo, um dia de cada vez, olhando para o filho, o verdadeiro agora, não o Isaac, olhando para Jesus, a partir desse filho, olhando para ele, por fé, eu vou viver nessa vida, 2021, 2022, com as suas lutas, com os seus embates, com as suas alegrias, que não duram, você vê que um carro novo não dura, que ser casada não dura, não é isso, é uma alegria, você vive olhando, esperando o filho, de olho no filho, de olho numa terra, numa canaã celestial, esperando esse diabo, não nunca pisou em canaã, ele tirou o pé, de onde ele vivia, e nunca colocou, no lugar certo, essa angústia de vida, é a minha sua angústia, vivendo com o olhar no filho, esperando o dia, que alguma coisa vai acontecer, por fé, crendo, sem nunca tocar, sem nunca lamber, sem nunca cheirar, esse menino vai vir, desanimando como Abraão, e Deus te chamando, na noite estrelada, olha as estrelas, Jesus vai voltar, com o olho no filho, Abraão, aponta para Cristo, Abraão, que deixou a sua parentela, o seu pai, a sua esposa, a sua riqueza, aponta para Cristo, a resposta é Jesus, a resposta do chamado, é Jesus, ele deixou a casa do pai, ele veio para um lugar, que Deus mostrou para ele, e veio fazer uma grande nação, e veio chamar todos os descendentes, e talvez alguns de vocês, são dessa descendência, essa é a história, do evangelho, esse pacto aponta para Cristo, e a gente tem que viver, uma vida inteira, um dia de cada vez, esperando esse menino, ele vai voltar, ele vai mudar a minha, a sua história, vamos caminhando por fé, um dia mais, um culto a mais, uma devocional a mais, uma resistência a mais, a tentação, um dia de novo, nega mais uma festa, nega mais uma mão boba, nega mais um namoro, fora de Deus, nega mais uma fraude, nega mais um roubo, nega mais uma pornografia, uma mais, uma mais, esperando Jesus, olhando para o menino, porque ele é que é o centro, desse chamado, e ele que vai fazer, o meu nome, e o seu nome grande, amém queridos? Vamos orar? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Sra, pastor. que vai fazer, certo? isso, mesmo aqui, a gente, e o meu nome,